De como fazer um acompanhamento no banjo. Ô Bardo, que roll que eu tenho que fazer? O que eu faço pra acompanhar outras músicas? E minhas três dicas são... Faça rolls. Traine vários tipos de rolls diferentes. Traine leeks em diferentes notas. E treine também o vamping. Misture rolls, misture vamping, misture leeks. Tchau, 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 tchau.